Quem que veio se desmilinguindo e se desfazendo desde que assumiu para cá, não foi a oposição. Quem vem se desfazendo é justamente o governo. E qual a consequência desse desgoverno? Qual a consequência da falta de autoridade moral da presidente Dilma para dialogar com o Senado e com a Câmara? A consequência inevitável é a perda do controle sobre os desígnios da nação. Veja a que ponto nós chegamos, senhor presidente. Ela delegou a economia para um ministro, delegou a parte da articulação política para seu vice e delegou para o presidente do Senado a apresentação de uma pauta plausível para a nação. Sinônimo, por óbvio, de desgoverno. Não se iludam a crise econômica que estamos passando em razão da incompetência dela. Esta ela não corrige semanalmente e não corrigirá no período de um ano. Não há perspectiva da presidente Dilma ser portadora de uma única notícia boa ao Brasil porque o brasileiro sente no bolso, na inflação, no preço do tomate, as dificuldades que está enfrentando no seu dia a dia. O presidente Lula chegou a dizer, e mais uma mentira, que ele anda meio à toa, meio de canto. Mentira, minha gente. Ele tem medo de sair na rua porque tem medo de vaia. Ele tem medo de sair na rua e ser perguntado e não saber responder. Tem medo de perguntarem para ele assim, e o Zé Dirceu, o seu capitão do time, foi preso de novo? Ele vai ter que responder, foi. E o seu tesoureiro lá do PT, agora ele foi preso de novo? Ele vai ter que responder, foi. E mais. Vão perguntar para ele, agora a Lava Jato descobriu, ex-presidente Lula, que o Petrolão também nasceu no seu governo com o ministro Zé Dirceu. Ele vai responder? Só tem um jeito de se contrapor a esse governo corrupto e mentiroso. É indo todos às ruas no dia 16, senhor presidente.